Música De criança para criança Ano de bom, episódio de hoje Monstro das cores, vai aí qual É o primeiro dia de aula do monstro Oi monstro, é uma surpresa pra você Hoje é o seu primeiro dia de aula Olha lá, como que é esse lugar? Será que é perigoso? Um animal assustador? Será que é uma selva de armadilha? Ou é um lugar mágico? Uma só mochila com material que você vai precisar Bom, acho que eu vou precisar de capacete De botas de lanterna também Eu vou precisar de repelente contra morcegos Óculos antinunígenas Mulheres também, preciso estar preparado Pra que é isso monstro? Você precisa ter caderno, borracha e lápis Pronto, chegamos Essa é a nossa escola, você vai adorar Monstro, cadê você? Essa é a sua sala, venha conhecê-la Monstro, esses são nossos calégras Nossa escola, nós temos aula de música Nossa monstro, você precisa treinar mais A professora faz uma roda e cursa história Sim monstro, criança e adora histórias Vamos ouvir histórias Não monstro, não podemos comer papel Ai, ai, ai Ah, porque estava tão bom Monstro, agora eu vou brincar o parque Monstro, a bichinha te viu o balanço A outra pequena, você precisa brincar Antes do almoço, a gente vai fazer xixi e lavar as mãos Não pode esquecer, monstro Monstro, pode fazer bagunça no banheiro Agora, vamos almoçar, já tá na hora Hum, já escavo com fome À tarde, como pode brincar? Já tá capando Ela só vem com o seu sangue e pintar A nossa família veio nos buscar, vamos ir pra casa E foi um dia muito imperial Tchau, professora Ir pra escola é muito bom Amanhã eu quero ir de novo, posso ir? Ai, 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 eu que estou ficando doente Sim monstro, me dá um trabalho hoje